O Neza, eu ia em competição ao redor do mundo dessas viagens, quem foi o cara mais forte que você já viu na sua vida? Tem vários tá um absurdo, né? Você vê naquela época o foto dele o cara fazia 3 com 400 quilos de agachamento com 110 quilos Kierkegaard Karvowski 270 de supino 360 de terra o cara era um Hércules de cento e poucos quilos forte, tinha o Dr. Fred Hattfield com 50 anos de idade fez 462 de agachamento Dr. Squat o primeiro vídeo que eu vi eu fiz assim quando eu olhei, não foi ainda, tinha ido já tinha feito eu só abaixei a cabeça assim e voltei pra televisão, tinha feito dá pra achar o vídeo desse nome Dr. Fred Hattfield Dr. Squat traduz aí deixa eu pegar aqui Dr. Squat Dr. Squat como que é o nome dele, André? Fred Hattfield o Romeu conheceu PHD 75 livros de escrito olha lá ali, ali, ali que isso foi ele que fez o desafio com o Tom Platt esse desafio é muito contestado hoje, viu porque as pessoas não conseguem fazer o que o Tom Platt fez os caras falam eu li muito sobre isso sobre o desafio e é um trabalho neural, né que ele fez um cientista neuromuscular falou assim esse homem tá sobrando pra ele ele agachou a vida inteira tá sobrando repetição na cabeça dele ele tá fazendo normalmente ali, ó o primeiro embaixo ó o pático patrocinado aí aí, 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 ó ó lá 1.014 1.014 libras 460 quilos olha direito vai escapar da sua mão ó lá 54 anos tá na tela, pessoal ó lá meu Deus do céu Dr. Fred Hattfield que que é isso, velho que ano que é isso na visão, mais ou menos? é é Budweiser é que ano que é isso 87 mano do céu, velho olha como era na madura não, a madura e a dificuldade a dificuldade de colocar cavalete o caralho porque ninguém esperava isso lá foi sabe o que aconteceu? foi um dos dissidentes da International Power Youth Federation que apertou o doping e os caras não concordaram e foram pra outro lugar mas e aí tem gente que bateu a amônia é permitida no exemplo ele bateu muito pouco mas pô quantos anos demorou pra bater? demorou 30 anos pra bater essa marca? hoje tem uns caras que faz tem um que nem um agachamento rau o cara foi foi profundo sabe o que é rau que é só joelheira e cinto não é super street sem macacão apertado com a 190 ele é considerado pela ciência o homem que tem mais massa muscular massa magra na terra ele tem 140 ou 150 quilos de massa magra ele pesa 170 eu sou é claro isso é belíssimo o campeão atual é tem vários deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui prime que loucura os caras tão rindo de mim 490 quilos é ray williams aí ray williams é isso aí põe no youtube o ordex ray williams é fora de série é fora de série é um é 490 490 ray williams squat ali ó ray williams squat é a primeira aí isso isso aí é fora de série nossa e aí você vê só que ele pesa o de baixo ali ó o de baixo a segunda só que ele pesa 180 o ratifield pesava 105 é você vê a proporção 105 ele pesava o ratifield pesava 105 tamanho do romeu ó olha lá um homem de 180 quilos vê o tamanho dele andando ó o cara fala não é ele é gordo caralho que gordo você quer que ele tenha o que pô você é abdômen com 180 quilos o pão não tem meu é isso aí ele tem que ter uma estrutura lá ele é considerado pela ciência o cara que tem mais massa magra ah é não sabia e ó é porque se ele secar essa não ele tá louco quem viu de perto falou assim que tá vendo um ser humano cara um toro realmente ó ó lá existe uma uma teoria sobre essa essa essas essas pessoas na América que os negros que são do Congo do centro da da África os primeiros negros que vieram foram do centro da África são fora do padrão ó lá ó lá e é o tempo que segura pra ter um equilíbrio pra você não poder errar né é meu nossa ó lá ó ó ó ó ó ó ó ó ó subiu bem subiu bem você acha que aqueles anilheiros segura? 490 quilos puta que pariu ó a cara dele sei não hein mas esse cara bate 500 quilos bate ele bate sabe o que é eles tem assim por exemplo a SDB Scott Benchpad de Adelips que é uma marca de roupa dá um brinde né bate um recorde SDB mais um pouquinho você lembra do Sergei Bubka bateu 37 recordes cada recorde que ele batia um centímetro e meio era 10 mil dólares pô o cara morava na Rússia cara 10 mil dólares ele era patrão bateu mais de 30 recorde mundial você lembra né é então o vai o dinheiro ele faz terra com mil ali ó o Ray Williams é onde tá ali embaixo é põe aí põe aí esse é um campeonato da IPF ele não é bom de terra eu tenho certeza acho que é o total acho que é o total é o total é de 100 mil e pouco o terra mais pesado é o que? o cara faz 500 quilos 500 quilos porque não tem doping é o Thor não foi o Thor ah é o Thor ah esse é o total esse é o total esse é uma outra época olha o tamanho isso aí que você tá pegando na barra isso isso é a barra que você segura lá a barra oficial 2 metros e 20 mas a barra oficial fica pequena olha aí ó o tamanho que é olha lá é um halter só que é halter desse tamanho é ué é um halter de 15 é halter de 15 pode pesar contar com o halter no pescoço também Noruega olha lá você nem vê cara não parece fácil os caras de enfeite aí né é enfeite esses ainda eu acredito que segura não tá muito não é muito inseguro ainda esse tipo de cavalete não tem aqueles que já tem o gancho não mas a IPF a IPF como é o trâmite olímpico não quer enfeitar mais já tem ali o suficiente de gente ah mas é um seguro não olha a corrente dele mas é grande mesmo é um dumbbell de 100 agora que eu vi esses seguram ó tá vendo tem um truque ali ó você viu ele dá uma acelerada na barra ela balança assim ó ele pega ele pega o e vai o impulso né aí quando ela sobe ele sabe fazer porra toda uma uma técnica qual que é a principal federação de powerlifting é a IPF é a IPF International Powerlifting Federation essa é a única que tá em trâmite olímpico real esse cara passa por doping não passa mais não passa mais ele já não compete mais nessa federação ah chega uma hora que fala ah não tem como o dinheiro fala mais alto os caras fazem não tem só ele já tem outro já tem o um cara chamado Gorila Mexicano que faz também com 23 anos de idade 23 anos Mega Gorila Mega Gorija coloca aí coloca aí Mega Gorija eu não conheço bota aí faz esse peso faz com 23 anos fez em Chesterfield Mega Gorija G-O-R-I-J-A esse não é adepto deixa eu ver se é isso mesmo Gorija Scott ali ó Scott tem? Gorija aí ó olha lá lá em cima e esse cara tem 23 anos tem 23 anos mas é cavalo olha a cara do cara olha lá olha lá 470 ó já tá ali na bota esse passa no antidoping ele passa por dobs esse cara? deixa eu ver se ele passa não também não também não vai eu acredito que não mas e daí meu pode tomar caraco olha o supino 272 o cara pode pular no tonel da Landerland tomar banho beber todos esses caras que tem esse super agachamento é difícil ele ter um terra do mesmo nível é difícil ter um terra do mesmo nível técnico é pesado e geralmente quem ganha essas competições é o cara que tem o melhor levantamento de terra não, a soma dos três sim, mas assim geralmente quem é o agachamento o agachamento que arrasta mais porque não é todo mundo que tem essa habilidade e eu percebendo isso eu as minhas equipes e eu mesmo priorizei muito o agachamento então o cara decide já esmaga no agachamento acabou a brincadeira olha lá é pouco mas é com a 110 pô, parece que levantou um pouquinho, né 50, bicho é, olha lá dá pra você ver que é criança aos olhos dele agora você vê porque em Bada Barra é uma coisa mas 20, porra olha lá, olha lá é, então essas coisas tem na América pra caramba o outro de cá você vê que é forte caraca foi um campeonato assim de esse campeonato Chesterfield é uma cidade na Inglaterra e é um teatro lá que desde 1910 faz prova de força no teatro os caras falam que ele tem 23 anos só de agachamento só de agachamento que ele tem E aí